Pô, deixa eu dar um papo aqui pro Soja do Kev aí, ô Soja do Kev, papo reto. Respeita nós aí, pai, tá falando a parte de bagulho nosso aí na internet aí, que nós botou bagulho de Play 2, bagulho de eu, pai. Dá uma segurada, irmão. Tá maluco, pai. Falando a parte de bagulho feio nosso na internet, é, não sei o que, fez bagulho de Play 2. Só fiquei vendo lá. Não te dei hype no meu Instagram que eu sei que você quer hype, tá? Mas você se liga nas suas ideias. Quando você foi lá na minha casa lá, pagou de louco, da hora, né? Aí agora você quer ficar falando maldina na internet? Se toca, caralho, tá louco? Quer ver só um também? Já logo fala. É isso mesmo.